Olá pessoal, aqui é o Renato Santini gravando pra vocês mais um Novidades da Semana Bom pessoal, vamos começar aqui primeiro com o tênis AX3 da Adidas Dessa vez com novas cores, novos modelos Pra que você tenha aí no seu dia a dia ou nas suas caminhadas Um tênis que vai aderir muito em qualquer terreno, tá? Uma coisa muito legal e o principal diferencial desse tênis aqui É que ele utiliza o solado continental É uma borracha muito diferenciada, ela é bem aderente Quem usa, nós aqui da Alta Montanha temos alguns membros aqui que utilizam esse tênis Gostam muito e é muito durável, tá? Outros detalhes muito legais desse tênis é que ele tem uma biqueira de borracha bem resistente Tem todo um tecido em mesh bem mais resistente que o convencional E utiliza um sistema de cadarço tradicional aí que fica tranquilo pra qualquer tipo de aventura Tanto urbana quanto no meio do mato Continuando aí na linha de roupas, nós trouxemos aqui um item que muitas pessoas gostam por ser leve E também pra não esquentar demais, né? Nós temos aqui o colete dualistic da Columbia O colete dualistic, ele utiliza o sistema principal da Columbia pra aquecimento, que é o Omni Heat Que você olha aqui dentro, ele tem um sistema de aluminizado pra que reflita o calor Então, com muito menos peso, né? Muito menos material, você tem aí uma temperatura muito mais agradável em diversos climas, né? Principalmente dias mais frescos, um colete como esse aqui Não um inverno tão rigoroso, né? É legal ter uma roupa como essa que você não pesa muito e tem aí um aquecimento ideal Esse colete vem com diversos bolsos, tanto na parte frontal como também ao lado do zíper na parte interna Como você pode ver aqui, certo? Se você se interessou pelo colete dualistic da Columbia, ele tá aqui na descrição ou no card aqui em cima É só clicar lá e comprar o seu Ainda falando de Columbia, a Columbia trouxe uma opção de Duffel Sim, Duffel, essas malas que você vai estar vendo aí no vídeo passando agora Que utiliza o sistema OutDry da Columbia É o sistema impermeável da Columbia que faz com que teus itens dentro dessa mala Sejam protegidos aí da chuva ou de partículas de água, certo? É o tamanho de 60 litros que tá vindo desse Duffel pra gente E ele é ideal pra viagens médias aí ou até no dia a dia Pra você que quando voltar da pandemia, né? Vai ter aquele... pra ir pra academia, pra ir pro trabalho Pra ir pra casa da namorada ou pra casa do namorado Ou pra fazer viagens curtas, né? Até em expedições pra guardar material de escalada aqui dentro fica muito legal O formato desse Duffel bag lembra muitos haul bags, né? Aqueles sacos gigantescos que o povo ia pra fazer grandes paredes, né? De escalada E ele utiliza esse sistema muito legal aí Pra você ter um conforto Tanto pra carregar ele Quanto também pra que seus itens fiquem protegidos dentro dele Agora falando de um item um pouco mais diferenciado Como você pode ver aqui atrás A gente tá com o expositor da Vitorinox Que é uma marca que traz aí, né? Uma qualidade altíssima de colecionáveis, né? As pessoas muitas vezes compram itens Como canivetes para colecionar, né? Ou ter aquela peça que vai passar por gerações E não é só a Vitorinox que temos aqui Nós também estamos trazendo cada vez mais itens da Zippo Se você não conhece a Zippo A Zippo é uma marca de isqueiros muito tradicionais Você vai encontrar aí na internet Se você pesquisar isqueiros Que vem lá da Segunda Guerra Mundial Ou um pouco antes ainda Ele utiliza um sistema de pavio Que pode ser reabastecido, trocado Tanto aqui na loja nós temos várias peças de reposição Nesse link específico A gente não vai estar deixando desse isqueiro Mas sim de toda a linha da Zippo Para que você possa ver Às vezes você tem um pai, um avô, um tio Que gosta desses tipos de itens A mulherada aí também, né? Que gosta desse tipo de material Nós temos aqui disponível na Lota Montanha Não só os isqueiros Mas também as peças de reposição Tá? Disponível ali na descrição É só clicar ali e dar uma olhadinha E comprar o seu E por fim Um das séries que tem ficado muito famosas aqui no canal É sobre histórias do montanhismo e do mundo outdoor Com o Pedro Hauke, né? E a gente nesse embalo tem adquirido cada vez mais livros Para trazer aqui para vocês Então para que a gente estimule cada vez mais o montanhismo E todas essas aventuras, né? O que eu tenho em minhas mãos aqui É o Endurance da Carolina Alexander É um livro que retrata a história do Ernest Checkered Town Ele era um expedicionário, né? Que queria conquistar o Polo Sul E nesse livro ele conta Traz em fotos, né? Em texto Toda essa história E ele é um exemplo de como montar uma expedição Como montar um grupo de expedição Como trabalhar com recursos limitados Então se você quer um livro aí Que vai te ajudar Que vai te abrir um pouco o horizonte das expedições É esse O Endurance da Carolina Alexander Tá disponível na descrição Junto com os outros livros que também temos aqui na Altamontanha Bom pessoal Se você gostou dos produtos que estão aqui disponível Nesse vídeo Não deixa de olhar aqui embaixo na descrição Ou nos cards que vão estar passando aqui em cima Para você adquirir os seus E se você tem algum produto que você queira ver aqui na loja Que você fala Ah, mas lá na gringa tem e aqui não tem Lá fora tem e aqui não tem Fala pra gente que a gente vai atrás E vai tentar trazer pra vocês Aqui no mercado nacional Certo? Então não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal E comentar aí o que que você mais gostou Porque semana que vem, Michael Sabe o que que tem, Michael? Semana que vem tem mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí